De volta na pista, agora a categoria GP600 Q2, definição do grid de largada, Eric Granado Vem pra pista, primeiro aí a puxar, ritmo 20.9 já na primeira parcial, lembrando que eles acabaram de sair Uh, e já teve acidente, olha isso, Márcio Bortolini, na categoria Evo, vem aí pra disputar uma boa posição no grid de largada Mas já tomou um tom, você viu o susto, né? Quem vinha atrás dele ali, quase tocando, você viu ali que teve que procurar sair da pista Saiu da pista pra não ter nenhum toque E voltou rápido ali, parece que foi até o Marcos Trota, depois a gente confirma aí Quem teria sido o piloto que quase tocou ali no Bortolini que caiu Esse é o Eric Granado Já fez a sua primeira volta de saída de pit, vem agora pra a primeira volta rápida Um, vinte e dois, setecentos e quarenta e oito E Antesta passa com um, vinte e cinco, duzentos e sete, depois Alex Pires com um, vinte e seis, setecentos e quatro, um, vinte e seis, novecentos e vinte e sete Para o Marcelo Santin Santin que é piloto da categoria Evo, vem pela quarta posição Diogo Costa, um, vinte e sete, seiscentos e oitenta e seis São os cinco pilotos que marcaram o tempo até agora São os que vieram pra pista Lembrando que no Q2, esta fase que definiu grid de largada São apenas dez minutos Tem piloto saindo do, do pitlane agora Mortolini Entrou e saiu Um, vinte e dois, setecentos e quarenta e oito O César ainda está na escuta? Tô sim, Celso Ah, eu quero que você me diga aí o que você tá achando O Eric já colocou um, vinte e dois, setecentos e quarenta e oito Excelente, hein? É, o Eric vem já logo de cara, faz um ritmo muito forte, né? Entra já na casa de um, vinte e dois, que é a volta mais rápida do circuito, né? Um, vinte e dois, dois E aí ele vai já tentando colocar o ritmo dele Então ele fala que ele usa como treino o Moto 1000 Vai fechar mais uma volta aqui Então ele precisa de ritmo Então ele tenta fazer o ritmo Mesmo andando sozinho Vinte e dois, dois Ainda não é a volta mais alto do circuito Que é um, vinte e dois, duzentos e quatro Ele fez um, vinte e dois, dois, nove e três Uma diferença muito grande, né? Pro segundo colocado Que é o Ian Testa Dois, sete segundos de diferença Entre o primeiro e o segundo colocado Vale lembrar, Celso Que é uma pena O Mitico tá fora Dessa quinta etapa Já que ele acabou caindo no quarto treino livre E acabou fraturando o fêmur Tá até passando por uma cirurgia Agora, aqui no Hospital de Curitiba É, ele tá passando bem, lógico A saúde geral dele tá boa Até por isso que os médicos conseguiram fazer Já a cirurgia bastante rápida É uma coisa localizada Mas teve essa necessidade Passar pela cirurgia o mais rápido possível Pra tentar retornar também o mais rápido possível O Mitico Joel Azul da Silva Que é um dos pilotos mais destacados Aqui do Brasil Nova geração Pouco tempo de pista, na verdade Piloto bem rápido Que vinha aí Tomando na casa de um segundo Pro Eric Granado Que é quase um cumprimento O que o deixa, inclusive A mais de um segundo e meio Do resto dos pilotos Aqui na categoria no Brasil E até até o segundo mais rápido Nesse momento Um vinte e cinco zero quarenta e um Também tentando aproveitar aí Dos ensinamentos, das dicas E dos caminhos do Eric Granado Que em sua tocada Tá sendo o mais rápido da pista Alex Pires com um vinte e seis setecentos de quatro Um vinte e seis nove Com o Marciano Santin Eu acho que a briga aí É pra saber quem vai acompanhar O Ian Testo e o Eric Na primeira fila, né César? Porque Tem de ser abaixo de um vinte e seis Agora, né? Porque um vinte e quatro E oito Foi o tempo do Ian Testo Ele marcou agora Na quarta passagem dele Também melhorando o ritmo Alex Pires aí Tá na briga com o Marciano Santin Pra ver quem dos dois Larga ao lado dos dois Mais rápidos da categoria, né? É, realmente a briga vai ser muito boa Por essa terceira colocação E olha O Lucas Bittencourt Acabou de passar aqui Com um pneu novo atrás Quer dizer Vai tentar fazer um tempo bom também Pra tentar buscar essa terceira colocação Acabou de sair do box Com um pneu exatamente novo Vai abrir a volta ainda Mas a briga vai ser Por essa terceira colocação, né? Vai ser uma briga boa Tem que virar na casa de um vinte e seis O Alex Pires por enquanto Na terceira colocação Com um vinte e seis sete E essa briga Vai até o final Faltando três minutos Eric fez um vinte e dois Duzentos e noventa e três Um vinte e dois E quatro Ele fez na última passagem Também já tentando Colocar ritmo Faltando três minutos Nesse Q2 Ritmo a gente sabe Que ele tem Vamos ver quem é O parceiro deles Do Ian Test E do Eric Granado Nessa primeira fila Por enquanto É o Alex Pires Com um vinte e seis Setecentos e quatro Será que tem alguém Que melhora? Eric Granado Fez um vinte e dois Nove Tá perdendo o ritmo César É, não virou tão rápido Como no início, né? No início ele já saiu Virou forte Quinta volta Já virando vinte e dois Deve ter errado alguma coisa César Mas com certeza Eu acho que a próxima passagem Ele já deve vir De novo Baixar esse quase vinte e três Que ele acabou virando Que mesmo assim Todas as voltas Com certeza Todas as voltas Que ele vai virar Vai garantir A pole position Pra ele Um vinte e quatro Oitocentos e cinquenta e um Do Ian Testa Um vinte e seis Setecentos e quatro Do Alex Pires Marciano Santin Piloto mais rápido Entre os da classe Evo Vem pela quarta posição Com vinte e seis Novecentos e vinte e sete Diogo Costa Um vinte e sete Trezentos e noventa e dois Um vinte e sete Novecentos e setenta Do Marcos Trota Depois o Bortolini E o Lucas Bittencourt Fez a volta dele De saída de pitch Ele vem pra uma volta Apenas hein Lucas Bittencourt Vem pra apenas uma volta César É exatamente E olha quem vem bem Viu Celso Pra melhorar O Lucas Bittencourt Pula pra sexta colocação De oitava vai pra sexta Pois é A primeira volta dele Tinha só feito A volta de saída De boxe Veio pra um vinte e sete Cento e sessenta e seis Sexta posição Abriu mais uma volta Portanto tem margem Pra melhorar Piloto da volta Número vinte e dois Na pista Piloto paranaense Que tá com uma Kawasaki Tá tentando melhorar Alex Pires Faz um vinte e seis Setecentos e quatro Aliás um vinte e sete E quatro Essa volta dele Ele já havia Marcado um vinte e seis Sete e cento e quatro Diogo Costa Vem pro Pit Yantesta também Passando ali Olha Marcos Trota Com bandeira quadriculada Vai fechar o treino Vai fechar o treino também E o Yantesta Moto setenta e três Que você vê aí Encerrou o treino Última passagem dele Um vinte e cinco Quatro Ele já tinha Segunda posição Com um vinte e quatro E oito Alex Pires Também já encerrou o treino Ali o Marcos Trota Bandeira quadriculada Pro Marcos Trota Um vinte e sete Duzentos e oitenta e nove É o que ele fez agora Ele já tinha Um vinte e sete Zero cinquenta e três Portanto permanece Na sexta posição Bortolini encerra Seu treino E aí estão Os oito primeiros Classificados Para essa quinta etapa Da categoria GP seiscentos No Campeonato Brasileiro De Moto Velocidade O Moto 1000 GP Na GP seiscentos Portanto Eric Granado Quinta corrida Quinta pole Yantesta Alex Pires Na primeira fila Marciano Santino Lucas Bittencourt E Marcos Trota Na segunda fila Davi Costa E Marcio Bortolini Na terceira fila E Marcio Bortolini P Vírp Os pilotos vão chegar aí para a comemoração e para as entrevistas. Os três primeiros colocados, então, sendo cumprimentados por suas equipes. E eles vão falar agora com o César Barros. Chegou alguém por aí, César? Chegou o Alex Pires aqui, Celso. Já chegou aqui, feliz da vida, largando na primeira fila. Importante para ele, Alex, que vem num ano maravilhoso. Já conquistou o primeiro pódio dele na categoria e agora, largando na primeira fila. Feliz da vida, importante para a coisa de amanhã, Alex. Com certeza, uma pista que tem muita reta para a gente de ronda, é um pouco difícil. Mas a equipe trabalhou muito bem para essa etapa. E amanhã, falta pouco para a gente finalizar, entre os três de novo. Parabéns, Alex. Parabéns, primeira fila para ele. Já chegando mais gente aqui. Celso, já chegou o Eric. Chegou o Ian Tessa também. Vamos ver aqui eles. Fica à vontade, César. Fica à vontade. O Eric já está tirando o capacete. Ian também. O Alex, importante para ele, como ele mesmo disse, né? Poder estar nessa primeira fila. Então, ele pode... Para ele vai ser a corrida importante para ele. Entendeu? Vamos falar com o Eric aqui. O Eric está aqui já, pole position. Cinco etapas, cinco pole, 100% de aproveitamento. Tentou fazer um ritmo, uma volta virou 22 alto e depois voltou a baixar. Bom, antes de mais nada, eu quero mandar muita força para o Metico, que sofreu um acidente hoje de manhã e que está hospitalizado, que ele possa voltar logo para as pistas. E, bom, quanto ao treino, eu acho que foi... Poderia ter sido melhor, sinceramente. Eu não estou com a moto como eu gostaria esse final de semana. Não tivemos tempo, na verdade, para acertar a moto, porque eu cheguei na Espanha na sexta-feira, na hora do almoço, a gente não teve muitos treinos. E eu realmente tentei... Eu queria virar 21, sabia que eu podia virar 21, mas realmente estava brigando com a moto, perdia muita aderência da traseira e não conseguia andar como eu queria. Então, eu tentei fazer um ritmo, tentei virar um tempo de 21, mas não veio, mas estou contente com a pole. Acho que o mais importante é conseguir essa pole para amanhã largar na ponta e fazer uma bela prova. Parabéns, Elie. Mais uma pole. O Ian Tessa, na segunda colocação. Ian, importante para você largar na segunda colocação, para a coisa de amanhã. Primeiro, agradecer a Deus por a gente estar aqui. Infelizmente, o nosso companheiro, o Mitica, ele teve um acidente forte. Vai estar podendo correr, mas eu estou feliz por estar me superando a cada treino. pelo excelente trabalho que a equipe fez na moto. Agradecer a todos os envolvidos. E estar superando a cada treino e tentar superar mais na corrida. Parabéns, Ian. Esse aí, os três primeiros para a corrida de amanhã da GP600, Celso. Beleza, categoria GP600, então, com Eric Granado. Quinta prova, quinta pole. A gente volta já com a GP1000. MÚSICA